O Festival Internacional de Balões de Ar Quente de Abulquerque, nos Estados Unidos, é um espetáculo colorido que ocorre anualmente no deserto do Novo México. Reunindo participantes de todo o mundo, este evento se destaca pela majestosa exibição de centenas de balões, criando um céu vibrante e surreal. Durante o festival, os céus de Abulquerque são preenchidos com uma milhade de formas e cores, desde balões tradicionais até figuras fantásticas e personagens animados. Os participantes têm a oportunidade única de admirar o nascer do sol, enquanto centenas de balões são inflados e lançados, criando uma paisagem etérea e mágica. Além dos voos diários, o evento oferece atividades emocionantes, como competições de habilidade e desfiles de balões iluminados durante a noite, transformando o deserto em um espetáculo de luzes e cores. O Festival de Balões de Alburquerque proporciona uma experiência encantadora, unindo a paixão pela aviação com a beleza serena do sudoeste americano. E aí E aí Amém.